Vereadores, vereadoras, muito já foi dito aqui do Ladir, também acho que como um amante da cultura, porque o Ladir transpira cultura, eu acho que é quase sinônimo, eu lembro bem quando ele dirigiu ali o Centro de Cultura, o Andovás, uma pessoa importante para a cidade, para a manutenção da nossa, o ano passado aqui se fez todo um debate sobre o italiano, como uma língua que deve ser preservada, eu acredito que ele junta essas duas coisas fundamentais para nós, para a nossa região. Então, parabéns pela proposição, acho que é um excelente nome, merece o título, porque acredito que ele mesmo já se considera e já ama Caxias também, como a sua terra natal. No momento certo, votarei favorável.